Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha de um produto maravilhoso. É isso aqui, o Marrocan Oil. Eu comprei este Marrocan Oil por indicação da Gisele do canal Giupi, deixei o canal dela em algum lugar por aqui, mas vocês conhecem ela já, né? Eu vi lá uma resenha falando desse produto e eu fiquei curiosa, entrei lá no site do Ebay, vou tentar deixar aqui no box de informação também o link do vendedor, do próprio produto que eu comprei no Ebay. E chegou em questão de 15 dias, foi muito rápido, já faz quase um mês que chegou. E ele é assim. Ó, gente, já usei tudo isso. Olha o quanto eu já usei. Ele tá por aqui, ó. E o que eu tenho pra falar deste produto? Esse produto é simplesmente o produto para cabelos melhor que eu já tive o prazer de provar em toda a minha vida. Tá? Nunca tive em mãos um produto tão maravilhoso e eficaz para dar brilho, perfume, ai, serosidade, tudo o que você pode imaginar esse produto é capaz de te dar. Um perfume, assim, inigualável. Uma coisa assim, maravilhosa. Então, é assim, existe a minha vida antes dele e depois dele, né? Minha vida nunca mais será a mesma, ou a vida dos meus cabelos nunca mais será a mesma, depois desse produto aqui. Eu ainda não passei, tá? Eu fiquei esperando aqui para passar por vocês. Quer dizer, agora, né? Eu passei agora, porque eu já usei bastante, tá? Então, é... Olha, em um mês eu já usei isso aqui, né? É que eu uso bastante, gente. Eu uso, sei lá, quase todo dia. Eu adoro isso. Tá? Só quando eu tô com o meu cabelo sujo, que eu vou lavar, eu não uso, né? Mas quando eu lavo, quando eu quero sair, que eu quero ficar bonita, eu sempre passo ele. Então, eu vou pôr aqui, assim, um pinguinho na mão. Ó, coisa assim, ó, tá vendo? Desprego um pouco e aplico só no comprimento, tá, gente? Só no comprimento. Aplico nas pontas. Aplico aqui atrás. E você pode aplicar também, depois, no banho, com um livinho, né? Pentear. Em qualquer momento que você aplique esse produto, ele só vai trazer benefício pra você. Gente, meu cabelo tá caindo. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Passei, assim, geralzão em tudo, mas não concentrei muito aqui em cima, né? Mais isso aqui atrás, né? E vocês podem ver como... Deu total diferença, assim, nas pontas, né? Fora, assim, o cheiro que exala, gente. É uma coisa maravilhosa. E como ele fica leve, assim, e muito brilhante. E você passa, assim, a mão... Gente, parece ser, tá? Parece veludo ter seu pelo. Maravilhoso. Tá? Vou dar aqui um giro pra vocês verem, assim, pra trás, como é que fica. Então, ele é assim, ele é pra aplicar um pouquinho na mão, esfregar, né? Pra dar uma aquecida nele. E aplicar nas pontas, tá? Pra dar a forma no cabelo, pra deixar ele mais assentado, né? Mais sedoso, mais brilhante, mais lindo, mais tudo. Isso aqui, realmente, é uma mágica de cabelo, tá? Eu não vou saber viver sem esse produto mais, de hoje em diante. Quando ele chegar na metade, eu vou pedir outro. Com certeza. É maravilhoso, tá aprovado. Eu comprei... Eu não sei em que lojinhas mais vende, assim, em que tipo de acesso tem. Eu como tenho acesso aos produtos do eBay, na mesma roda, eu fui buscar no eBay. E achei lá. Paguei, acho que foi coisa de 40 reais. Saiu com... Eu não sei se eu peguei o free chip, eu não sei. Vou deixar aqui o link, tá bom? Mas eu não sei quanto custo. Eu sei que não é um produto barato, tá? Não é um produto barato. Mas eu vou falar pra vocês. Vale muito a pena, tá? Que esse produto vale muito a pena. Eu tô pensando em comprar outras coisas da linha. O creme, né? De hidratação, shampoo, condicionador. Eu sei que, sim, eu tava olhando. É bem caro. Mas por isso aqui, eu já tenho certeza que o produto deve ser maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Avalia, comente, se inscreva. E até a próxima. Tchau, gente. Beijo! Tchau, gente.